E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Velozão, voltando aqui com mais um gameplay do jogo Shadow of... Shadow of Immortal E aos Guardiões que honraram Gondor, que seu Espírito se livre da dor E à esposa e filho e irmão, que essas areias levem paz ao coração Direita aí, inscreva-se Se inscreva, curta aí os vídeos, comenta Que é nóis, mano Aprisionado e jogado em uma arena pelo Senhor do Escuro Ele seria morto para que todas vissem que não era imortal Ele aniquilou todos os inimigos que enfrentaram Por um dos seus captores Cria a lenda da espada Urfael Será que eu já posso ir lá? Será que eu tenho força para isso? Apera que isso... Aperte... Cadê a ferra que eu estou caçando? Ha 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 ha, moleque Vou matar você agora Vai! Aperte! PorqueK Au... QueNet para você Pai! Pensamo... Están caminhando... Ative! Sustancionando! Não escutei uma coisa lá. Obrigado. Me irrita de novo e não vou ser bonzinho. Nós carregamos o barril para aqui. Então ele faz nós levar o mesmo barril tudo de volta para lá. Que tem no barril, afinal. Esses boatos de que tem espectro que anda caindo do céu nas costas do Zuruque. É só isso mesmo. Boato imundo. Olha o boato aí, doido velho. Você é melhor que um animal. Seu macote patético! Ouvi uns boatos que teve problema na cuela. Parece que ele tinha boa. Pode ser que não seja mandado lá. Tenta revidar contra eu. Sangra, pede piedade! O guardião! Os pele rosa, nem vale a pena matar. Coito! Os cabaços são ruins também, viu, velho? Os cabaços são ruins também, viu, velho? O que que é esses movimentos estúpidos que o nunca-morto fica fazendo na batalha? Parece até que é um elfo com o rabo pegando fogo. Fica de olho aberto nesse espelho mole. Se eles eles enterraram... ... ... ... Ah! Entra no mundo espiritual para encontrar... A única comida que sobrou é aquele caixote de peixe podre. Ah! 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 Oh, não dá muito tempo. Oh não! Oh, estaunderá! Tô cheirando coisa Tô ouvindo coisa A gente vai ter ação logo, logo E vamos aqui Na moita Isso tá demorando muito Ele só tem que arrancar a cabeça fora e em frente Tem coisa que não cheira nada bem aqui E não é os escravos Ah Não! Não foi esse que enforcaram e virou comida de Cribain? Como que chegou tão longe? O Nunca Morte é tão bom pra matar os Capitão Tudo. O que tu acha que o Ratbag evitou ele tanto tempo? Sei não, mas não tá parecendo certo. Eu vou te ensinar a ficar quieto. O Gravo Coginho agora tem que o mata a gente. Olha eu que não gostei. Deve ter sido um bicho ali pelo mato. Se voltar, a gente vai e mata. Eu vou buscar os anectados por qualquer insulto. Então, primeiro vem que tem que pegar o cabinho dele, velho. A gente tem que arranjar mais coisa pra Forja. Sabe o que acontece se a pedra do Quarteleiro não gira? É? Se distrai no Krog e a gente sem arma nova, beboa imbecil. Krug. Luta tá no meu sangue. Se eu não luto, ele desanda logo a ferver. Eu sei o que você quer dizer. Matei um cara agora hoje de manhã e ainda não fiquei satisfeito. Quê? Você ouviu isso? Devia mandar o ferreiro fazer um cispinho grande pra botar na cabeça e nas costas caso o guardião tenta pular em mim. Barqueiro é tudo bovarde. Gorgon é quem diz. Barqueiro é um cispinho grande pra poder ter duas vezes mais bronca na batalha. Tô bem nos cascos pra matar. Agora e sempre. Ah, tem que se fala. Toco um tib e não abro. Eu sei que a comida sumiu e alguns dizem que fui eu que comi. Bem, não foi. Deve ter sido o nunca morto. Portanto, descontem sua fome nele e não em mim. Sabe o que eu odeio? Odeio cada um de vocês, vermes. Quer saber como sou durão? Sou durão bastante pra sobreviver ao Tark tentando botar fogo em mim. Ele vai libertar. Ele vaichlagubar tambémia à frente aos últimos brancos sérios. O que me contou que nós temos que aprontar para marchar além de Uthun? Quem está aí? O que me contou? 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 O que? 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 O? O que? 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 Tô espantado que eles têm me fez de chefe ainda. Tô com a X-Besta, né? 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 Tô com a X-Besta... Tô com a X-Besta... Tô com a X-Besta... Tô com a X-Besta...